Prepare-se, está chegando! Bahamas Danceteria, neste sábado apresenta mais um grande baile! Mais um baile espetacular! Reggae de todas as décadas! Reggae de todas as décadas! Você vai dançar com os melhores clássicos do reggae em uma só noite! E pela primeira vez, o pancadão sensação do momento! Berti e som! Berti e som! Com toda a sua estrutura de som e luz! E pra fazer você dançar, sem parar! Os melhores DJs! Jorginho Tijolada! DJ Field Mix! Cesar Magrão! DJ Chupeta! Voltando ao passado! Os grandes clássicos! O baile que vai fazer você pirar! Então vamos neste sábado pra Bahamas Danceteria! Curtir um grande baile! Reggae de todas as décadas! Ah, e se liga! Cerveja 3x10! Reggae de todas as décadas! Com o pancadão forte de Berti e som! A partida! A partida! Original do reggae! Os melhores DJs! Cerveja 3x10! Reggae de todas as décadas! Ingressos antecipados na bilheteria da Bahamas Danceteria! Esse baile vai ser demais!